Isso é nosso, a gente precisa cada vez tomar posse e defender quantas crianças nossas passam a dormir com ar refrigerado, comer um pouquinho melhor por conta do samba, quanta gente nossa, quantos moleques, isso é nosso, a gente tem que defender, olhar por isso, criar um templo para isso, em casa, para isso, aqui é sagrado, porque isso é sagrado, isso que é capaz de alimentar tanta rua, tanto guri, tanta gente nossa, tirar a gente da invisibilidade, isso é sagrado, isso é milagre, isso é o samba, cada vez mais a gente precisa estabelecer uma relação de afeto e gratidão com a ancestralidade, para que eles continuem confiando na gente, ensinando a gente como é que a gente vai fazer para arrancar dinheiro desse país que é nosso, como é que a gente faz isso, a gente não pode mais ficar assim.